Fala aí galera, Mini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez um vídeo de GTA aqui no canal e finalmente conseguimos aí o Gato Game Capture HD então vamos começar aqui a corridinha, falei mais sobre ela no vídeo de unboxing, quem quiser ver vai tá aí na descrição, então vamos lá pra uma corridinha, primeiro eu pedi que eu vou gravar com ela então se tiver algo de errado eu vou arrumar depois, eu vou ver tudo como vai tá e vamos nessa, já tem gente vamos lá, vamos lá, cadê os caras, os caras tá tudo aqui, então vamos nessa, vamos tentar ganhar aqui, 99% impossível, 2.1, vamos, ó, já tem cara falando ixi, bati ali na velocidade, meu carinha caiu, vamos que vamos tentar ganhar essa bagaça aqui, beleza, virou aqui, vamos empinando pra ir mais rápido, né virar aqui, beleza, vou continuar a séries tudo com aí o Gato, só que se eu perder esse arquivo dessa corrida, aí não tem tanto problema assim, né, como se eu perdesse de uma série nossa, o cara saiu voando ali, velho, você é louco, beleza, derrapar aqui, quase bato na árvore, estamos em terceiro, quando chegar lá no skill test aí, vocês vão ver minha habilidade pura vou é perder essa corrida aqui, tanto tempo sem jogar e tal, vamos nessa cala a boca, mano, ó, estamos chegando, já estamos chegando ali, ó, bem aqui na frente empinando aqui, peguei o checkpoint, caí, mas peguei o checkpoint ressuscitou, vai, 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 mano, beleza, subir por aqui, não, você é burro você é burro, cara, que loucura vamos ter que subir bem por essa parte aqui, ó, beleza estamos em último, isso mesmo, ah, não não, não pode uma coisa dessa não pode, não, calma, calma, não cai, não cai, beleza dá uma resinha de leves agora acelera nossa nossa não, caí, mas que é aquilo que eu fiz, cara nossa, muito louco já mereço ganhar corrida sem precisar ganhar, os caras estão conseguindo, hein, e eu estou aqui, ó, em último sem conseguir nem passar dessa skill test facinho aqui vamos lá não sobe lá, igual da outra vez calma, não nossa, o cara ali está bem burro, velho que loucura como você é burro vamos tentar ir devagarzinho beleza aí, dessa vez foi acelera beleza, para aqui beleza, estamos em segundo os caras estão meio ruim, hein não cai, não cai, não cai beleza, conseguimos de primeira nossa passo da parte difícil e caio ali no buraco pronto vira aqui, vira, não tá bugando tudo, velho que loucura pelo jeito eu não vou conseguir ganhar essa corrida aqui não, hein ó, o cara conseguiu lá já acelerar acelera beleza, consegui chegar aqui também, hein essa parte aqui parece ser difícil ixi, facinho só acelerar estamos no final, hein é nossa chance, não carinha caiu ali vira aqui você acelera e ela não quer não, o cara vai ganhar vai, 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 vai ganhei, yeah olha os caras já reclamando aí pelo jeito nem é BR esses caras aí, né porque eu entro em partida pública pra ficar chamando as pessoas pra jogar porque não tem um comando então é meio difícil de chamar deixa eu ver o cara que tá em terceiro porque o que tá em segundo já terminou já o cara tá agitado vai, acelera aí, mano e por que que eu não tô vendo o terceiro? ah, o terceiro tá aí que parte é essa? ah, tá parte finalzinha ali passei de primeira só na velocidade pura e quem gostou do vídeo, galera não esqueça de deixar aquele like se inscrever no canal aí pra acompanhar os próximos vídeos e recentemente chegamos a 500 inscritos uma marca bem importante aí pro canal e vamos ver aí quem vai tomar ANC vai lá, mano só falta atum o cara saiu deu rejiquite no bão todo mundo terminou mas claro eu fiquei em primeiro, né ganhamos 4.600 ganhamos bastante RP até dinheiro nem tanto mas RP ganhamos bastante então é isso aí, galera espero que tenham gostado do vídeo não esqueça de deixar aquele like se inscrever aí então vou ficando por aqui até mais, galera fui! Tchau!